Valeu turma, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso programinha falando de arte. Só que dessa vez eu vou falar uma parada diferente. Eu vou mostrar para vocês uma opção legal para dar um presente para uma amiga. Eu faço uns desenhos personalizados, né? As pessoas enviam uma fotografia da namorada, da esposa, do ente querido. E eu desenvolvo um desenho personalizado com o meu estilo, claro, né? E a pessoa curte pra caramba. Se você entrar no site da Femina, no feminapaint.blogspot.com, tem lá um vídeo sobre os desenhos personalizados. Um presente diferente. Você vai causar uma surpresa para os seus amigos, né? Principalmente para as suas amigas. E eu acho que eles vão curtir bastante. É uma coisa muito interessante. Falou turma? É a mensagem que eu queria deixar nessa semana no Falando de Arte lá do nosso site. Falou? E, como sempre, não deixe de curtir aí a nossa página e o nosso YouTube. Tá bom? Um abraço! E aí E aí